Dois irmãos de 43 e 59 anos foram presos por meio de uma denúncia na zona rural de Virgolândia. O detalhe é que um dos criminosos saiu recentemente da prisão. Acabei de falar da reincidência aqui, onde esteve detido por 12 anos por tráfico de drogas. O Miguel Brás chega com detalhes, você vai contar de Virgolândia. Acabei de falar, Miguel, da questão da reincidência. Infelizmente as pessoas não são recuperadas no nosso sistema prisional, né? Você vai falar aí sobre isso. Pois bem, Nico, o homem de 43 anos saiu do sistema prisional há 15 dias. Pois bem, o pulão da polícia militar foi no córrego Brejaúba, na cidade de Virgolândia. A informação apontava que os dois irmãos faziam o comércio de tráfico de drogas na casa onde eles moram com os pais. Portanto, a polícia foi para o local e o homem de 43 anos, quando percebeu a presença da viatura, tentou escapar pelos fundos da residência. Mas acabou sendo alcançado pela polícia, viu? Com ele no momento, o aparelho celular foi apreendido. Então, a polícia militar realizou uma vistoria, uma busca dentro do imóvel e apreendeu mais de R$ 1.600,00 em dinheiro, três armas de fogo, 18 munições, aparelhos celulares e drogas. Essas drogas, Nico, segundo o boletim de ocorrência, estavam escondidas dentro de uma garrafa de café. A informação que está no boletim de ocorrência, portanto, todos esses materiais e os dois irmãos foram encaminhados para a delegacia e agora vão responder pelos crimes de tráfico de drogas e fosse ilegal de arma de fogo, Nico. Ué, ainda garrafa de café? Garrafa de café, Miguel? Ah, misericórdia. É, já contamos outros casos aqui, isso que está me chamando a atenção. É isso que já está me chamando a atenção. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação.